Eu me sentia diferente das demais crianças, eu acho que eu tinha mais ou menos uns quatro anos, que foi de fato quando eu comecei a me entender, e via que algo de errado de fato acontecia comigo na questão de não concordar com o meu sexo biológico. Bem, meu nome é Stephanie Fechini Silva, sou uma mulher transexual, estudante do Instituto Federal de Pernambuco, Campus Caruaru, concluí o ensino fundamental em um programa chamado Pro Jovem Urbano, e tive o interesse de concluir o ensino médio. Daí apareceu a oportunidade de fazer o ProEJA, que me dava a oportunidade de fazer o curso de bombeira civil, inclusive, que é sediado aqui, dois dias na semana, no segundo semestre, e três dias na escola estadual Nelson Barbalho. Tem uma possibilidade de alcançar, além do ensino fundamental e o ensino médio, uma graduação em qualquer outra faculdade, entendeu? A gente sabe que ainda tem muita dificuldade na questão da visibilidade positiva, que é ver as pessoas trans trabalhando, atuando em algumas áreas, e mulheres transexuais e travestis são mulheres comuns, independente do sexo biológico, você é fulano? Não, eu sou fulana. A questão do uso do nome social foi um direito que o IFPE já tinha me permitido. Ah, eu me sinto bem, né? Porque até então é minha identidade, é minha pessoa, entendeu? Porque pra mim é um transtorno, muitas vezes, as pessoas querem duvidar do nome da pessoa, por conta que não está civilmente registrado, Stephanie. Eu fui articuladora da primeira associação de travesti transexual aqui em Caruaru. A gente já fez vários seminários, já participou de conferências, de encontros nacionais. Então, assim, hoje eu vejo que tem muitas meninas que estão um pouco desviadas do caminho da escola, que têm o interesse de estudar. Eu fui envolvida na questão, assim, da prostituição, eu comecei a me prostituir e fui pra Europa. Quando eu fui pra Europa, eu vi que esse mundo não era um mundo pra mim, entendeu? Então, eu quis ter uma oportunidade de mudança. Aí eu comecei a militar no movimento social para o segmento de pessoas trans em Aracaju, no ano de 2006. Aí foi quando eu comecei a querer voltar a estudar e vi que ainda tinha tempo, que independente de idade, nunca é tarde pra voltar a estudar. Mesmo a gente sendo trans, a gente tem que se capacitar e mostrar que a gente pode ocupar qualquer espaço, que foi pra isso que a gente estudou e se capacitou. Então, eu vou começar a estudar e vi que a gente estudou e vi que a gente estudou e vi que a gente estudou.